Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui nesse vídeo da instância como você pode resolver caso sua câmera não esteja lendo códigos QR Primeiramente você vai vir aqui e vai estar abrindo a sua câmera e vai estar acessando aqui essa engrenagem aqui em cima E vai estar vendo se essa opção, ler códigos QR, não está ativada Porque se ela não estiver ativada, então o seu aparelho não vai estar conseguindo fazer a leitura de código QR Por exemplo, você pode ver que ela está ativada Então se eu mostrar um código QR para o meu aparelho, ele vai estar fazendo o processo de leitura Mas agora, se essa opção estiver desativada, pode apontar que ele não vai estar fazendo o processo de leitura na sua câmera Tá bom? Então para resolver esse problema você só vai olhar se aqui está conectado ou não Se estiver conectado, vai estar lendo de todo jeito Vou até mostrar para vocês aqui Ó pessoal, gire aquele código ali e a gente vai estar lendo ele usando a câmera Ó, se a função está ativada, na hora que você posicionar, ele já faz o processo de leitura Já fez o processo de leitura Se a função estiver desativada, você pode apontar à vontade Porque ele não vai fazer o processo de leitura Certo? Mas se a função estiver ativada, ele já vai ler E já vai mostrar que você abriu o link ou copiar Tá bom? Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o like Valeu e tchau!